Pode, 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 já peguei Seja energia negativa, tudo pra longe daqui Senta em pé, treba pra frente, treba pra trás Deba pra frente A novinha embrasada, senta, senta até de manhã A Karine, a Marcele e a Amanda já peguei A Yasmin, Luciana, B-A-3 Já comi, já peguei A Yasmin, Luciana, B-A-3 Já comei, já peguei Em pé, entra pra trás Pede, 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 pede Fios é FDC, fios é FDC O alfa do mandel, mandel, mandel O alfa do mandel Tudo cês energia pra fora daqui Cês energia negativa Tudo pra longe daqui